O terceiro dia da 29ª Feira de Artesanato e Gastronomia da Batalha arrancou cheia de animação. O que é que acham sobre esta 29ª Feira de Artesanato e Gastronomia na Batalha? Estamos a gostar, já ontem estivemos aqui à noite, sobretudo da parte do artesanato, acho que está muito interessante da gastronomia, vamos hoje provar as especialidades. Bem, esta noite o cabeça de cartaz é o toy, o que é que espera? Pelo menos um bocado de animação, como costumo, pelo espetáculo que eu estou me a dar. O que é que tu mais gostaste até agora aqui da fiaba? Eu gostei mais da parte das coisas interessantes, tipo aquilo dos tapetes, gosto dos tapetes, aquilo da comida. O que é que pensa sobre esta 29ª Feira de Artesanato e Gastronomia da Batalha? É sempre um motivo de festa e de trazer pessoas à batalha e estar cada ano melhor. O ano para ano tem melhorado bastante. Penso que estamos a elevar os parâmetros bastante altos. Somos daqui, vimos aqui todos os dias ou todos os anos, vimos cá sempre. O que é que acha sobre esta 29ª Feira de Artesanato e Gastronomia na Batalha? Cada vez está melhor, pelo menos a nível de espetáculos, está melhor. O tempo está excelente e vamos aproveitar ao máximo estes dias que estão muito bons. E esta noite o toy, o que é que espera? Toda a noite. O que é que acha sobre esta Feira de Artesanato e Gastronomia da Batalha? A Feira é importante, sempre bom e já se abre, é mais moderno. Tem estas sequinhas, tudo bem-condicionado, está aí fartura por todo lado e a gente já vê isto há muitos anos. Mas não ficou por aqui o cabeça de cartaz, prometeu que iria durar toda a noite. Toy, ficou estupidamente apaixonado pelos batalhenses esta noite? Eu estou estupidamente apaixonado todos os dias pelas pessoas que acham que ainda vale a pena amar. Isto é sério, mas é um sério que faz todo o sentido e portanto, como eu gosto muito de brincar, acho que se podem dizer coisas muito sérias a brincar, mas esta foi muito séria, eu estou estupidamente apaixonado todos os dias, sendo a paixão uma coisa muito estúpida, muito parva, porque nós quando nos estamos apaixonados ficamos um bocadinho a paixão, mas a paixão no fundo é um bocadinho, é o soro do amor e quando acaba a paixão e o amor fica, é a continuidade de uma vida e de hoje acho que houve muito mais do que paixão, eu acho que houve amor. Nesta vigésima nona fiaba, que mensagem gostaria de deixar? Pronto, já que passámos os 29 e vamos até aos 30, eu gostava de voltar, desde que o Toy nunca minta, que é para a fiaba cantar, assim enquanto a gente possa sentir e enquanto você sinta que a fiaba vale a pena, chame-a outra vez o Toy, porque esta coisa pequena canta, chora e não dói. Não desanime, pois ainda tem mais um dia para descobrir a Feira de Artenat e Gastronomia da Batalha.